Aqui o nome dessa coxinha se chama coxinha açoriana, ela foi feita com os produtos, quer seja a farinha de trigo, a pimenta, azeitona e o leite, tudo praticamente aqui é com os nossos produtos. A nossa salsa é orgânica, a cebola é orgânica, a nossa produção aqui é da nossa própria galinha. Meu nome é Xfiniana, eu moro na região Açores, em São Jorge, e eu estou aqui com vocês para passar para vocês algo novo, algo totalmente diferente daquilo que é no mercado. E eu convidei essas pessoas aqui para que pudessem passar para vocês aquilo que é totalmente diferente do que vocês possam ter visto. E eu criei aqui uma coxinha de atum, com o nosso atum da Santa Catarina, é um atum que tem uma qualidade a nível regional e nacional, não temos concorrência, e a nossa coxinha é uma coxinha nova, uma coxinha diferente. Primeira coisa, vamos colocar uma panela. Depois, vamos agora fazer a massa que faz a coxinha soriana. Primeiro a água, 75 ml, 350 ml de leite, agora nós colocamos também o atum. Mas o atum não é a pasta, é o óleo do atum. Despejamos o óleo do atum para dar a gosto baixa. Três colheres de pasta de pimenta. E meio quilo de farinha de trífuga. Mas tem que esperar o leite ferver juntamente com as outras coisas. Uma colher de chá de sal, que mexe até levantar a fervura. Vou colocar aqui um pouquinho de farinha, que a massa vai ser colocada aqui em cima. A gente coloca aqui, que a água já está a ferver. Põe a farinha aos pouquinhos, meio quilo. Agora abaixa o fogo. Depois que a massa estiver soltada a panela, é o ponto que a gente pode colocar a farinha ali, para depois, enquanto ela estiver esfriando, a gente vai fazer o recheio. O molho é duas colheres de azeite, a pasta de atum da Santa Catarina, que vai 30 gramas de cebola. São cebolas orgânicas. 30 gramas de azeitonas. duas colheres de pasta de pimenta. Agora no fogo baixo a gente vai mexer. Aqui agora tem que deixar refogar bastante, uns dois minutos. Agora podemos colocar a salsa, que a salsa fica por último. também é 30 gramas de salsa. A salsa também é orgânica. A salsa não precisa ficar muito tempo, um minuto já está bom para ela. Ovo. Bate no ovo. Ovo. Bate no ovo. Pega a farinha de pão. É a farinha de pão. É a farinha de pão. Vou melar minha mão com azeite. E agora a gente vai fazer aqui a modelagem da coxinha. Podemos fazer coxinha de vários tamanhos. Pode ser médio, pode ser grande, pode ser pequeno. Vou fazer um tamanho mais ou menos. Pode bater a massa assim. Depois você vem aqui e coloca um pouquinho do recheio. Vou fazer só umas meia doze para vocês saberem como é que faz mais ou menos. Agora vamos passar aqui no ovos. Depois passa na farinha de rosca. com a fita de pão. A fita fica bem arrumadinha. Está vendo? Está bem bonitinha. Eu sou o peixe da sair de cima. Este lado está aqui que eu estou. É o peixe da fita. Agora é essa fita se acolhinha. E a coxinha ele vai colocar. Enquanto a coxinha está fritando, ela tem que mexer para ela não pegar-se, leva de 2 a 3 minutos. Pronto, aqui está a coxinha soriana feita com o nosso produto e espero que vocês gostem, que é uma delícia totalmente diferente do mercado. Olá, e agora vamos convidar aqui uma pessoa querida para que possa provar aqui o nosso produto. Convidamos aqui o Sr. Décio, o Presidente da Câmara da Caleta, para que pudesse desfrutar com a gente aqui a nossa delícia. Com todo o gosto. Obrigada. Recomendo vivamente. Olha, obrigado. Vixe aí, então já foi aprovado. Também vamos convidar aqui o nosso amigo e meu companheiro aqui, o Francisco, que ele possa provar aqui o nosso produto. Estão muito quente. Foram feitas agora, estão fresquinhas. Estão bem fresquinhas. Olha que bom, né? Estão bem fresquinhas. O atum, o azeite, tudo é praticamente nacional e regional. Então, espero que nós demos um pouco de valor ao nosso produto para que nosso produto também seja conhecido mundialmente.